E aí Aqui na lateral A frente da marca do escanteio Bola para o Ceará Na ponta do campo Todo mundo para a grande área Ceará para a cobrança Autorização pelo árbitro Concentida na boca No gol direto É gol 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 Do Ceará Nino Paraíba Que golaço Direto para o gol Hugo só viu a bola passar Guilherme Silva Só viu a bola passar Gabriel Dias Impressionante O gol que o Flamengo toma Claro A batida do Nino Paraíba Recuperou legal Recuperou legal Tem espaço na frente Zé 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 Gol O R O辰 O O Obrigado.